Música Vou fazer um videozinho muito rápido de como proteger seus DVD e Blu-ray para estar enviando pelos correios Quem usa muita opção de carta registrada como eu, faz isso... Bom, para falar a verdade eu faço isso há muitos anos Porque como os correios não tem cuidado com nada, nenhum objeto, tanto recebido de fora do Brasil ou nacionalmente Eu uso da seguinte forma, eu pego o Blu-ray, todo mundo está vendo, está lacrado Mas como realmente ficar balançando muito, esse aqui não está até que não está balançando muito não Agora esse aqui, com certeza se eu mandar sem proteção ele vai soltar Vai soltar Então o que eu faço? Eu vou pegar, eu vou tentar deslacrando esse produto e vou colocar uma segurança Vou pegar a mídia e vou colocar dentro de um envelope comum, branco Envelope branco comum Aí eu pego, simplesmente, vou deslacrar ele Prestem atenção no que eu vou fazer, uma coisa simples e fácil Vou pegar, vou deslacrar Vou deslacrar Vou deslacrar Tirando apenas o plástico Tirei Abri, borrei o Stargate importado Agora eu vou pegar a mídia Vou soltar Coisa simples Que ajuda a proteger E também não dá prejuízo nem para mim e nem para o comprador Simples, ó Dessa forma ele não vai se soltar Colocamos a propaganda, que não pode faltar, é claro Agora eu vou prender dentro do Blue-Ray Ó Como que é fácil, ó Isso Dessa forma eu posso balançar o tanto que for, ó Pode bater Que não vai se soltar E eu vou pegar um plástico novamente Vou pegar um plástico novamente que é comprado em lojas de informática, em armarinhos E vou estar, novamente, lacrando o produto Muita gente não gosta, repetindo, muita gente não gosta Mas eu uso dessa forma pra quê? Pra proteger e para não estar dando danos pra ninguém Vou proteger Aqui o plástico Novamente Aqui É uma coisa muito simples Que ajuda a estar dando segurança ao produto nacional ou importado Que eu posso estar vendendo ou trocando com algum colecionador Brasil afora Prontinho Blue-Ray seguro Lacrado E sem prejuízo nenhum Fica a minha dica aí Erdes colecionador Qualquer dúvida é só estar enviando um e-mail pra gente Acessando meus canais no Facebook, Youtube Tá bom, galera? Pra aqueles que gostam, tudo bem Agora, quem prefere que está enviando sem segurança Fica a minha dica Para não ter prejuízo e nem trocas Porque se o produto chegar arranhado Como que eu vou estar trocando novamente? Beleza? Fica a dica aí, galera Precisando é só estar contando com a gente Valeu, obrigado, fui!